Vamos lá, tua opinião, fala da igreja, refúgio para a comunidade. Pois é, a igreja é tão relevante para a nossa vida e eu fico muito triste quando eu não vejo brasileiros fazerem isso, porque dentro da igreja é que você pode buscar realmente aquilo que você está precisando. Então, quantas pessoas passam por essa vida sozinhas? Primeiro a pessoa chega e reclama, eu sou tão sozinha, não tenho uma amiga. Aí eu digo, gente, eu já falo do púlpito, desculpe o meu carioquês, porque eu já sou toda escrachada. Eu digo assim, gente, com toda sinceridade, se você falar isso para mim, você vai ouvir uma coisa. Você é amiga de quem? Você quer uma amiga, mas você é amiga de quem? A quem você ajuda? A quem é que você faz? A quem você presta serviço? Você quer ser servido, mas você serve alguém? Então, quando eu vejo, por exemplo, esse procedimento de brasileiros que entram nas igrejas somente com o intuito de tomar para si, eu vejo que essas pessoas, elas vão ali na frente, como você falou, elas vão ali na frente tropeçar e cair. Por quê? Porque é assim que a vida é. É assim que a vida é. Nós precisamos uns dos outros. Não adianta você querer ser sozinho, porque no final que você fica sozinho, você começa a reclamar das coisas, você começa a olhar para baixo, começa a cair em depressão. Ah, porque ninguém me ama, ninguém me quer. Começa a cantar musiquinha chatinha. Entendeu? Aí, por quê? Por quê? Porque a pessoa não está fazendo nada. Ela não está florescendo onde ela foi plantada. Nós fomos plantados aqui. Deus nos trouxe para essa terra. Uma terra maravilhosa. Uma terra que nos recebe. Uma terra que dá para nós oportunidade de crescimento. O que a gente vai fazer com isso? E eu queria deixar uma coisa clara aqui. que a gente não está levantando a bandeira de que igreja é um lugar perfeito. Não é. Muito contrário. Na igreja, você vai encontrar pessoas imperfeitas como em qualquer lugar do mundo. Onde há ser humano, há imperfeição. Mas nós levamos uma mensagem de esperança. Exatamente. Que é a palavra de Deus. Nesse mundo perdido, caótico. Onde a gente vê tanta aberração, tanta falta de amor, tanta tristeza, tanto egoísmo, cada um olhando só para o seu umbigo. A gente passa muitas vezes por isso. A gente tem pessoas na comunidade que a gente ajudou e que nunca mencionou sequer. E hoje são famosinhos. A gente tem business abertos que nós traduzimos letra por letra do contrato para a pessoa poder abrir o seu business. Conseguimos. Fomos atrás de estudar para poder tirar licença. Ingratidão. Mas sabe o quê? Mas você sabe o quê? E tudo que a gente faz na vida é um plantar. É. E nós plantamos. Independente se a pessoa foi grata ou não, nós fizemos a nossa parte. A gente nunca vai deixar com que o outro determine a nossa postura. Exatamente. Cada um dá o que tem, né? Cada um dá o que tem. Eu quero até fazer um comentário. Porque principalmente quem não vai para a igreja, nada de errado. Cada um faz o que quer da vida. Eles têm uma visão que quando você fala dá, eles pensam em dinheiro. É. E não é. Não tem nada a ver. E o dia que eu descobri isso, que quanto mais eu dou, mais eu recebo. É. É. Lei da semeadura, né? É a lei da semeadura. É. E é verdade. Real. Não falha. Não falha. Em tudo na vida, não é? Em tudo na vida. Gente, isso aqui é para você, você dá para as pessoas. Eu estava falando com elas até, no café da manhã da Associação de Pastores, eu fui fazer a parte da oferta e estava falando, gente, a lei da semeadura é tão profunda, que nós temos na nossa igreja, na GFC, nós temos uma boutique de doações. E as pessoas dão para a gente, a gente peneira, separa o que é bom, o que pode ser usável, reaproveitável, e as pessoas vão lá e pegam de graça. Gente, é infindável. A gente recebe mais doação do que a gente consegue dar. É uma coisa ridícula. Porque a medida que a gente dá, a gente recebe. A medida que a gente dá, a gente recebe. Uma mão que está fechada, não vai receber. A gente não vence Deus, pastora. É. Ninguém consegue. Ninguém consegue. Mas eu queria ainda acrescentar a esse assunto, que eu sempre falo com as pessoas, igreja protege. Ele falando de refúgio, eu falo, querido, se você quiser ser protegido nesta terra, procure uma igreja. É. Procure uma comunidade que você confie nela, porque na hora da necessidade, nós que estamos aqui há muitos anos, sabemos muito bem disso. Na hora... Do aperto, né? Do aperto, vai para o hospital uma doença. A quem eles recorrem? Aos pastores. A igreja. Pastora, por favor, a senhora pode vir orar. Nós o amamos com alegria. Mas eu sempre pergunto, você tem uma igreja? Não, não tem. Você tem um pastor? Não, não tem. Porque se a pessoa tem uma igreja, Paulo, e um pastor, ele vai ter alguém... Olhando por ele. Olhando por ele. Orando, cuidando, zelando, protegendo. O pastor tem responsabilidade com as ovelhas que vão para o hospital, que estão em dificuldades financeiras. Eles estão sempre protegendo. A igreja é um lugar para aqueles que estão pensando em migrar, realmente é um lugar de refúgio, de proteção. Muito legal. Assina embaixo. E qualquer dia desse, eu vou dar meu testemunho aqui para vocês sobre o dízimo, que é uma parte muito difícil das pessoas fazerem. Assunto delicado, né? Bem delicado. Maravilhoso. Maravilhoso. Todas as oportunidades que eu tenho, eu falo a respeito. Eu também. Eu gosto. Porque mudou a minha vida. A minha também. E eu desafio qualquer um a fazer. Eu também desafio. Eu também. Eu desafio e eu garanto que tem o retorno. Tem o resultado. O resultado de você ficar rico, de não faltar a necessidade básica da vida. Verdade. E você começar a prestar atenção nas bênçãos que vocês têm todos os dias. De não furar o pneu. De você chegar em casa depois de um dia de trabalho com saúde inteira. Deus abençoa a gente todos os dias, milhares de vezes. E a gente não presta atenção. De forma maravilhosa. Incrível como o dízimo, que é uma coisa que você pensa de dinheiro, é a parte mais difícil para alguns membros de igreja. Porque não foi fácil para mim. Não foi fácil sim. Tipo assim, eu fiz por desafiar a Deus, falei que não ia dar certo, queria ver, podia ter um raio na minha cabeça. Lá, mas no longo de história, qualquer hora eu conto. Que não foi fácil, que hoje não é fácil de eu não dar. Não existe. Tipo assim, é número um das minhas obrigações é pagar os dízimos. Que benção. Isso aqui não é canal de religioso, não falo religião. Exatamente. Mas sempre que aparece uma oportunidade, eu falo. Mas por isso que você é uma pessoa bem sucedida na comunidade. E eu vou falar para você como uma boa carioca, você é esperto. Você é esperto. Porque isso... E abençoado. É, você é esperto. Porque as pessoas espertas, elas aprendem. Eu conheço várias pessoas que não são evangélicas, que não são crentes, mas que são dizimistas e que dão esse mesmo testemunho. Porque é a verdade. A Bíblia não mente. E ninguém pode experimentar uma coisa e dizer, ah, não, isso não aconteceu. Quando acontece com você, você sabe, você sente. Você sente. Você sente. Que é uma coisa espiritual. E eu só falei isso porque a senhora falou alguma coisa de buscar a igreja, a igreja ajuda, né? Foi boa. Porque muitas vezes você acha que quando você entrar na igreja, o pastor já vai... Buscar o dinheiro. O pastor faz isso. Deve ter. Que horror. Mas deve ter passado. Deve ter. Infelizmente tem. A gente sabe que tem, né? Então, se você for pegar o pastor e fazer isso, sai fora e procura outra. Mas não é a verdade bíblica, né? Como ele está falando da Bíblia.